Como comecei na ilustração digital? Antes de tatuar, pintar em casa ou até mesmo na rua, eu comecei pela ilustração lá em 2013. Quando eu parei pra pintar digitalmente nessa época, eu me encontrei e toda a minha base e primeiros passos foram com o Adobe Photoshop. Entrei de cabeça, fui melhorando minhas técnicas durante os anos, ganhei cada vez mais clientes e fui experimentando os outros aplicativos. Tanto é que fiz essa capa também usando o Adobe Illustrator. E isso só mostra como são vastas opções. Aliás, pra quem quer começar a ilustrar, criar ou qualquer que seja a sua ideia, Adobe Creative Cloud está com mais 60% de desconto nos aplicativos para estudantes e professores. Clique em Saiba Mais e também comece a criar.